Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Silvana Paula Moraes. Obrigada pela presença, Silvana. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Vamos conversar daqui a pouco sobre uma praga exótica que está provocando estragos em várias plantações do Brasil. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Helicoverpa armígera. Esse é o nome da lagarta identificada pela Embrapa e que tem causado danos principalmente às plantações de algodão, soja e milho em vários estados brasileiros. Silvana, o que é essa praga que está causando tantos danos às plantações? Helicoverpa armígera é uma espécie de lagarta, que a gente chama de Lepidoptera, da família Noctuida. Eu sei que parece um pouco complicado, mas é importante a gente explicar isso. Que até então era exótica e quarentenária no Brasil. O que é isso? Exótica porque não existia e quarentenária porque era regulamentada como uma praga que tinha risco de causar impacto se fosse introduzida no Brasil. Essa praga, só para ter uma ideia, no mundo inteiro, onde ela ocorre, ela causa grandes problemas em diferentes culturas e por isso a classificação dela como quarentenária. E infelizmente ela não é mais exótica no Brasil. Ela foi detectada recentemente. Que tipo de problemas que ela pode causar, por exemplo? O problema é relacionado à fase de lagarta. Como a gente estuda nas aulas de biologia, todo inseto desse grupo tem ovo, larva, pulpo e adulto. Na fase de lagarta, esse inseto, ele ataca diferentes partes da planta. Existe uma preferência pela parte de frutos, de frutificação da planta, mas não se atém só a isso. Dependendo do estágio da cultura e da disponibilidade de alimento, ela também vai atacar de partes vegetativas de diferentes culturas. Então, é uma praga realmente que causa danos diretos e também indiretos quando se alimenta de folhas, de hastes, de outras partes da planta. E quais são as características dessa praga? O que ela se difere de outras pragas? Olha, é um potencial destrutivo bem destacado. Se a gente vai na literatura e vê, por exemplo, em países como a Austrália, que tem essa praga muito bem estudada, a caracterização de capacidade de causar injúria e repercutir isso em dano econômico é muito grande. E também pela gama de hospedeiros que essa espécie pode atacar. Para ter uma ideia, existem relatos, mais de 100 espécies de plantas que podem ser hospedeiros, que podem ser atacados por essa espécie. Então, realmente é um problema muito sério aonde ocorre. E já se sabe de onde ela veio? Como é que ela entrou aqui no Brasil? Essa pergunta eu não acho que terá como ser respondida de uma forma totalmente completa. O que a gente observa na literatura é que vias de ingresso, ou seja, como que essa praga tem sido detectada, interceptada em países no serviço de inspeção. Por exemplo, nos Estados Unidos tem literatura mostrando interceptações recentes. Não que ela foi introduzida, mas ela foi interceptada. A Europa, só para te dar um exemplo também, recentemente, em 2007, fez uma análise de risco para diagnosticar qual era o problema, o risco real dessa praga, principalmente em países mais a norte, como Holanda e Inglaterra. Já que ela existe numa parte sul, como países como Portugal e Espanha, mas estavam sendo detectadas surtos populacionais na época do verão. Só que ela não conseguia, não consegue sobreviver por causa do inverno rigoroso. E fazendo uma análise de risco, lá naquela região, eles detectaram que apesar do risco relacionado a carregamento de materiais com plantas ornamentais, houve também uma detecção do potencial de voo dessa espécie se dispersando em grandes extensões de área. Uma capacidade registrada de até mil quilômetros de capacidade de dispersão do adulto. Aí eu não estou falando da lagarta. Ela se reproduz muito rápido, né? O ciclo de vida dela é de quanto tempo, mais ou menos? O ciclo de vida de qualquer praga vai depender muito da temperatura, das condições climáticas que a praga está submetida, né? Eu ia dizer 30 dias, dependendo, mas isso aí pode variar muito em função da temperatura. O fato é, numa condição tropical, como é o Brasil, a expectativa é que essa espécie não vai ter problema nenhum em se desenvolver pelas características de temperatura alta que nós temos, de... Então é um clima bem propício para ela se desenvolver, a gente pode dizer assim? A gente pode dizer que sim, né? Principalmente fazendo um paralelo com outros países como Índia, a própria Austrália, que eu já citei, que são países onde a praga está presente e causa muitos problemas. E onde é que foram os primeiros ataques, né? Quais estados? Olha, talvez seria importante até fazer um histórico aqui de como aconteceu, né? A Embrapa, e no caso aí a Embrapa Cerrados, a qual eu faço parte, em dezembro do ano passado, final do ano passado, antes do Natal, nós recebemos a demanda de produtores do oeste da Bahia, clamando e mencionando, relatando um problema associado a uma lagarta que eles não estavam conseguindo controlar, usando o que normalmente, o que historicamente era usado do ponto de vista de amostragem, de inseticidas, etc. A partir daquele momento, a primeira atitude foi saber qual era o problema. Por quê? Algumas hipóteses eram levantadas, não pelo segmento da pesquisa, mas seria uma espodóptera, que poderia ter ficado resistente à tecnologia transgênica, adotada principalmente desde 2008 no Brasil. Seria a helicoverpa zeia, que é uma espécie que é como se fosse uma, vamos dizer assim, em termos vulgar, uma prima da helicoverpa armígera, né? Que essa espécie já existia no Brasil. Que é a lagarta da espiga do milho. E que ela poderia estar saindo fora de controle e que estaria causando os prejuízos. A nossa decisão, naquele momento, foi fazer um armadilhamento, a partir de armadilha luminosa, fazer coletas em campo, também de lagartas, criar em laboratório. E a partir daí, com o trabalho de um colega, que é da Embravo Cerrados, o doutor Alexandre Spete, que é um taxonomista do grupo, foi possível fazer um estudo detalhado, porque a identificação é muito complexa. Ela exige o estudo do adulto e principalmente para fazer a diferenciação do que é a lagarta da espiga do milho, que já era presente no Brasil, dessa outra espécie. E como é que ele conseguiu identificar isso? Foi um trabalho que tomou bastante tempo, né? A gente trabalhou muito na parte de coleta, de dimensionar a coleta, de criar os insetos. E foram muitas horas dispendidas em microscópio, preparando material. É um preparo moroso. Inclusive, é importante dizer também que muitas vezes a gente tem recebido a demanda de pessoas, ah, como é que eu identifico em campo? Até o momento, não existe essa forma de identificação. Isso é uma linha de pesquisa importante, que a gente realmente quer investir para poder criar instrumentos e ferramentas para o agricultor, poder até fazer essa diferenciação. Mas, no caso, foi um trabalho de laboratório. E a partir do momento que foi confirmado, né, através de toda a literatura que se tinha em mão, esse material também foi enviado por um colega da Embrapa Soja, o doutor Daniel Souza Gomes, para fazer a confirmação molecular. Então, nós tivemos a confirmação do estudo morfológico, que é olhar as estruturas do adulto, né? E também confirmar isso a partir de análise molecular. De tal forma, a partir daí, a atitude foi notificar os nossos superiores. Por quê? Porque é uma praga quarentenária. E sendo quarentenária, qualquer tipo de publicação que a gente submetesse, ela precisava ser primeiro submetida ao Ministério da Agricultura, solicitando uma autorização para poder fazer essa publicação, né? Já que é uma praga que ela tem um impacto sério econômico. E a partir daí, foi feita a notificação. Nós também comunicamos aos nossos superiores. O presidente da Embrapa, prontamente, levou a informação ao Ministério da Agricultura, né? Na sua... Na esfera do Ministério da Agricultura, que depois chegou à Secretaria de Defesa Agropecuária, que depois nos solicitou mais informações, mais detalhes da identificação, para que a gente realmente pudesse ter autorização de submissão do nosso trabalho. E você falou em impactos econômicos. Existem dados já de quanto foi o prejuízo, mais ou menos, nas lavouras deste ano? Olha, eu pessoalmente, eu não gostaria de mencionar nenhum número aqui, porque realmente é muito importante que você tenha uma validação, né? Até dentro dos parâmetros científicos. Mas o fato é, é um problema muito sério. E o clamor que veio dos produtores de vários segmentos, é porque realmente é algo que veio impactando muito seriamente. E fugiu de uma estrutura, principalmente de um segmento altamente tecnificado, como, por exemplo, produtores de algodão, que tem todo um sistema já bem estabelecido. Então, realmente, o prejuízo é muito sério. E se você for para a literatura, mais uma vez, você vê muitos relatos de grandes prejuízos na casa de bilhões, até de dólares por ano, em função do problema da praga. Silvana, quais são as medidas que estão sendo adotadas para combater a lagarta helicoverpa armígera? Bom, diferentes medidas têm sido adotadas, né? A gente se preocupa muito com a adoção e o uso irracional de agrotóxico, que muitas vezes, no desespero, pode gerar do agricultor um uso irracional de moléculas que podem não ter até um efeito de controle. É importante também dizer que essa espécie, ela tem características e registros na literatura de uma evolução de resistência a certos produtos químicos, grupos químicos. Então, o uso racional de moléculas que realmente sejam indicadas, ele é muito importante. A Embrapa, dentro de um trabalho colaborativo, e isso aí envolve o Ministério da Agricultura, se reuniu recentemente para poder discutir junto com diferentes entomologistas da Embrapa, e colocando junto informações de literatura que existem, porque é uma praga muito bem estudada, como eu já mencionei antes, pelo impacto que ela causa nos países que ocorrem, e também a experiência e o conhecimento. Foi possível estabelecer um documento que é disponível na página da Embrapa hoje. Ele não é um manual completo, ele não é uma receita de bolo, mas ele elenca algumas linhas que realmente precisam ser observadas. Não são ações emergenciais, a gente pode dizer assim? É, eu diria que algumas são emergenciais, mas outras elas vão nortear o que será o estabelecimento e a validação de um manejo integrado de pragas para essa praga no Brasil. Porque até agora a gente está trabalhando e está se baseando em informações que vêm de fora. O trabalho da pesquisa, a experiência, ele vai colocar junto informações e com o tempo vai se validar melhores informações. Mas hoje já existem propostas muito interessantes. A primeira é, uma sugestão que tem sido feita pela Embrapa, é a questão da armadilha luminosa. A armadilha luminosa, ela é um bom ponto de partida para saber, por exemplo, o que está acontecendo na sua área. A gente sabe que muitas vezes vai ser difícil para o agricultor fazer a distinção da helicoverpa zeia, da helicoverpa armígera, mas já pode-se ter uma ideia, um senso, vamos dizer assim, do que está acontecendo naquela área, quais são as espécies. E a partir daí, nortear tomada de decisão para outras medidas de controle. Outra questão importante é o armadilhamento de feromônio. É bem específico e a partir do momento da captura de adultos na armadilha, o agricultor vai poder ter uma ideia da chegada e a partir disso ir para o campo, fazer contagem de presença de ovos e principalmente de lagartas, de primeiro insta, porque é um momento muito oportuno para fazer a adoção do controle. Até porque depois de um certo momento, a lagarta, ela tem uma, vamos dizer, uma maior resistência ao efeito das moléculas químicas, dos agrotóxicos, e também vão estar abrigadas, muitas vezes, nas partes reprodutivas, tanto da soja, como do milho, como do algodão e até de outras culturas que ela pode também ser hospedeira. Muitos agricultores utilizaram agrotóxicos de forma irracional. Isso é muito perigoso, né? Qual seria, então, a alternativa? O controle biológico, por exemplo, seria uma alternativa? Esse é um aspecto também que está bem documentado no documento que foi elaborado da Embrapa, que é o estímulo e a adoção realmente do controle biológico, né? A gente hoje no mercado e foram posicionados produtos ao Ministério da Agricultura, foram até submetidos ao parecer da Embrapa para avaliar esses produtos, que são produtos microbianos, são produtos que causam doenças na lagarta e que não têm efeito nenhum deletério à saúde humana, nem ao meio ambiente. Da mesma forma, o uso de parasitóides, liberação de vespinhas, que podem realmente ser interessantes aspectos de controle. Agora, um aspecto bem importante no manejo dessa praga, que ele muda um pouquinho do que o agricultor está acostumado a ver, é que ela é uma praga que, pelas características de capacidade de mobilidade que ela tem, se você pensar uma paisagem agrícola, uma região agrícola, é a capacidade que ela tem de atacar várias plantas hospedeiras, que no Brasil a gente ainda nem tem listado tudo que ela vai poder se alimentar, sobreviver, se reproduzir. E pelo potencial que ela vai ter também de ficar sobrevivendo durante todo o ano na área, ela não é um produto, ela não é um problema local, entendeu? Então, agricultores têm que se organizar em nível regional, e isso, o papel da defesa fitossanitária, a pesquisa subsidiando com informações, é muito importante, assim como a assistência, né? Seja ela via privada, de consultores, ou mesmo a pública onde ela existe, é muito importante, porque a ideia de um manejo, que ele tem que atingir toda uma região, para ele ser sustentável. É uma praga, então, que afeta tanto pequenos quanto grandes produtores. Ela não vai ter nenhuma diferenciação do ponto de vista de estabelecer, né? Agricultores que fizerem melhor o dever de casa, que manejarem melhor, que amostrarem para fazer o controle químico, que de todas as formas possíveis, manejarem e desfavorecerem a presença da praga, vão estar em vantagem. Mas isso não quer dizer que estarão livres. Por quê? Porque é uma praga que tem uma capacidade de mobilidade dentro da região muito grande. Um outro aspecto importante de dizer é a questão temporal. do ataque dessa praga. Estudos têm sido documentando muito bem a migração de culturas, que, por exemplo, muitas vezes chegam numa região primeiro o milho, depois migam para a soja, quando já está num estágio mais atrativo, para a postura de ovos, para a alimentação, acabando, finalizando o ciclo, né? Uma última geração numa região, no algodão, que seria uma commodity de alto valor e que também suporta várias gerações da praga. E qual orientação, então, por exemplo, para um agricultor que ainda não teve sua plantação atacada pela praga? Que tipo de orientação ele pode receber? É acompanhamento, é monitoramento do que está ocorrendo, é se manter informado. O que a gente tem visto é uma grande organização. Recentemente, a Embrapa, mais uma vez, foi chamada a sentar e contribuir com o Ministério da Agricultura no sentido de promover um programa nacional. Isso envolve a responsabilidade, a participação de vários segmentos, né? E com isso, são várias medidas que vão ser tomadas de forma a realmente alcançar o uso racional. Um outro aspecto importante é a própria transgenia, né? A transgenia, ela é uma tecnologia que ela tem muitos benefícios comprovados na literatura. Mas é possível dizer que as espécies transgênicas, elas podem ter contribuído para o aumento da população da praga? Eu não acredito nisso, mas o que é importante dizer, e a gente acredita que daqui para o futuro, muitas, provavelmente muitas empresas estarão posicionando mais moléculas que terão um efeito de controle sobre essa espécie, né? Mas é importante demais que o agricultor entenda que a transgenia é uma tecnologia muito fácil de adoção. Porque a partir do momento que você compra a semente, você planta, você já está tendo ali uma planta que ela vai ter um efeito de controle. Mas ela demanda toda uma complexidade no seu manejo, principalmente relacionada às áreas de refúgio. O agricultor tem que estar atento a plantar áreas de refúgio em áreas não mais distantes que 800 metros da área de plantas transgênicas, de forma que ele promova a multiplicação de insetos que não estão sendo submetidos àquela planta transgênica e que vão promover a diluição dessa evolução de resistência. Ou que, em termos muito simples, vai contribuir para que a tecnologia continue alcançando o benefício que é controlar pragas. No caso específico da armígera, existe uma molécula apenas posicionada no mercado, a gente acredita que outras vão aparecer. Mas, mais uma vez, assim como os inseticidas, é preciso ter cuidado, é preciso fazer rotação, é preciso manejar. A mesma coisa é a tecnologia transgênica. Então, dentro do documento que está sendo construído, além das ações emergenciais que foram sugeridas pela Embrapa, também tem ações de longo prazo. É, e principalmente o programa, né, que está vindo aí com a participação de vários segmentos, que vai ser normatizado, a gente acredita em breve, e principalmente com o trabalho também de pesquisa a longo prazo, porque é uma praga que entrou recentemente, ela foi identificada recentemente. A partir disso, muitas demandas de pesquisas são geradas, a gente muitas vezes se vê meio até ansioso, né, de disponibilizar mais informações, mas a gente precisa realmente validar muitas informações para disponibilizá-las para as condições brasileiras. Agora, infelizmente, ao que parece, é uma praga que veio, que veio para ficar. Eu, pessoalmente, não acredito que um programa de erradicação seria algo possível nesse momento, e que realmente o agricultor vai ter que estar atento e que todo esse segmento, toda essa organização que a gente está observando, vai contribuir muito para esse manejo em nível de paisagem agrícola. Ok, Silvana, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto